Mãeirinha, quem não te conhece, que te compra, tá? Pra cima de mim? Tá bom, gente. Ela não posta vídeo na internet, que é pra não esplanar. Se tá junto das amigas, diz que não sabe dançar. Te conhece, hein? Tu tá pagado de luta? Se tá sóbria, ela é santinha. Quando bebe, fica doida. Desce o uísque, aê! Que ela se descontrola. Que ela se descontrola. Bem gostosinho, bem gostosinho, rebola. Rebolando desse jeito, o papai não aguenta. Rebolando desse jeito, o papai não aguenta. Se concentra, senta. Se concentra e senta e se concentra. Senta. Se concentra e senta e se concentra. Senta. Se concentra e senta e se concentra. Eu gosto assim, eu gosto com ninguém. Bem gostosinho, bem gostosinho, rebola. Bem gostosinho, bem gostosinho, rebola Bem gostosinho, bem gostosinho, rebola Cadê lá no caralho? Maneirinha, quem não te conhece que te compra Tá pra cima de mim, tá bom Ela não posta vídeo na internet Que é pra não esplanar Se tá junto das amigas, diz que não sabia dançar Te conhece, hein, tu tá pagador de luta Se tá sóbria, ela é santinha Quando bebe, fica doida Desce o uísque, aê Que ela se descontrola Que ela se descontrola Bem gostosinho, bem gostosinho, rebola 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 Rebolando desse jeito, o papai não aguenta Rebolando desse jeito, o papai não aguenta Se concentra, se concentra Senta, se concentra e senta E se concentra Senta, se concentra e senta E se concentra Senta, se concentra e senta E se concentra Eu gosto assim, eu gosto quando em casa Bem gostosinho, bem gostosinho, rebola Bem gostosinho, bem gostosinho a bola Bem gostosinho, bem gostosinho a bola